Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de resenha, eu venho fazer resenha pra vocês dessa toalhinha umedecida aqui da Millie Love Care, que pelo menos pra mim foi uma novidade que eu comprei na minha compra de supermercado no mês de setembro e eu não conhecia, gente, pra mim é lançamento, eu acho que é lançamento então, essa embalagem aqui vem com 100, eu já usei praticamente tudo, gente, vim fazer resenha pra vocês vou ler aqui, ó, o que diz na embalagem, e eu comprei ela e o preço foi super bom, eu paguei acho que foi R$ 9,30 porque assim, quando é mais de R$ 10,00 eu não tenho coragem, gente, por ela ser 100, eu calculei assim, né dava uns 4 e pouquinho se fosse o pacote pequeno, então eu achei que valeu super a pena e trouxe pra testar aqui, ó, né, diz toalhas umedecidas, Millie Love Care, aqui, ó, com extrato natural, camomila e calêndula é depantenol, fórmula, a base de água, né, contém 100 toalhas de 20 por 13 aí aqui, ó, dermatologicamente testado, produto não oleoso né, ó, que é o produto não oleoso, com extrato natural, é camomila e calêndula, né, fala a mesma coisa aqui na frente ela é assim aqui atrás, gente, ó ela... tá errado? aqui ela fala da validade e composição, né, e tudo mais aqui, ó, mostra que pode ser usado no rostinho, nas mãozinhas e no bumbum e aqui, ó, é como ensina, né, pra você abrir a tampinha e tudo mais então ela pode ser usada em toda a parte do corpinho do bebê ela tem essa tampinha maravilhosa, né, gente, que todas as toalhinhas poderiam ter ela abre assim, ó, ela fecha super, super bem fecha super bem mesmo a toalhinha sai assim, ó, ela sai uma por vez, tá? todas as vezes ela sai certinha, uma por vez ó, o tamanho dela, gente, não é muito, muito grandona, ó a embalagem dela é bem grande, né, mas a toalhinha é desse tamanho, ó no início, quando eu comecei a usar essa toalhinha eu achei um pouco, assim, fina mas ela... é porque eu tava usando uma toalhinha bem grossa quando eu terminei de usar e peguei essa pra usar deu, assim, uma diferença, sabe, gente? eu falei, ai, será que é tão boa assim? mas é... foi só porque eu tava usando uma mais grossa mesmo mas ela não é tão fina assim, não ela tem um cheirinho suave, bem gostoso muito gostoso mesmo ela é bem molhadinha, ó deixa eu mostrar pra vocês, ó bem molhadinha mesmo mas tá saindo mais agulha, assim porque ela tá acabando, gente quando tava no início, ela era menos molhada mas ela não faz sabão, tá, ó é só água mesmo, ó ela não faz sabão e em vista a outra toalhinha da Mille faz bastante sabão, né? e essa não, ela só é molhadinha mesmo mas como eu falei pra vocês ela tá em mais quantidade, assim, de umidade porque tá acabando, né? as últimas sempre fica mais molhadinha mas eu amo toalhinhas assim, molhadinhas que limpa o bebê super bem, né, ó e ela tem uma maciez, gente muito, muito gostosa como eu falei pra vocês não é muito grossa mas também tá perfeita ela estica pra quem gosta de esticar tá super, super, super aprovada gente, se vocês encontrarem na sua cidade pode comprar sem medo que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender ela é uma toalhinha de ótima qualidade e o mais importante pra mim que eu não gosto ela não faz sabão, tá? ela é uma ótima qualidade mesmo eu super indico pra vocês a Mille essa toalhinha aqui eles arrasaram, tá? eu gostei muito então é essa, gente a minha resenha espero muito que vocês tenham gostado peço que deixem seu like pra me ajudar na divulgação do canal e você ainda que não é inscrito se inscreva pra nos acompanhar um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau